Galera, hoje o passeio Apresentando o Anadatas Bora! Tá alugado aqui Aqui é um passeio Galerinha Rapaz, já tava descansando Aí disseram que Simara tava aqui, hein, Mago Simara tá aí, doido Tomei logo um banho Vou passar logo um perfume aqui, ó Ave Maria, ó Ai, gente, olha o que eu encontrei, Brasil Tô no mar, vindo Tô na minha vida todinha Ô, gente Eita, que prepara que tem Simone e Simara aí, João Gomes, meu Brasil Oi Tô aqui pegado no pastel Ali o forró já tá pegado Salzinho Daqui a pouco eu chamo ela pra valsa de novo Arrocha Olha ela lá Tá uma gata, né? A gente tá em tempo de se liberteir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor falar aqui Mas a vontade só de te levar Será que dá certo? Será que dá certo? Ficar assim, desapegado mesmo Qual a dor do beijo Estar, de curtir, não se apegar A gente se amar Será que dá certo? Ficar assim, desapegado mesmo Qual a dor do beijo Estar, de curtir, não se apegar A gente se amar Ficar assim, desapegado mesmo Estar, de curtir, não se apegar Ficar assim, desapegado mesmo Tchau.